Olha isso aqui! Olá, eu sou o Cássio J.C. Seja bem-vindo a esse vídeo E hoje a gente vai estar falando sobre o Kiko Loureiro Será que ele tocava melhor antigamente mesmo? Será que ele era um guitarrista muito mais técnico, muito mais virtuoso? O que é que aconteceu com o Kiko Loureiro? Será que ele mudou a forma de tocar? A gente vai estar assistindo aqui um vídeo da videoaula dele Guitarra Rock, que foi lançada há muito tempo atrás Quando ele tinha, acredito que 19 anos de idade E essa é a introdução, a música que ele abre a videoaula Vamos ver então como ele tocava antigamente Ele usava ainda a guitarrinha rosa da Tajiba E essa é a visual, eu assisti mais essa visual Olha aí, olha aí Olha aí E 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 aí Você vê que ele usava até as últimas casas E aí E aí Olha aí E 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 aí Você pode perceber que ele está Fritando ali Fritando ali o tempo todo Fazendo vários leaks Várias coisas Que depois ele explica algumas coisas dessa na videoaula, né Mas é basicamente isso Agora vamos ver um vídeo dele de hoje De uma música mais recente dele E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal